São arruaceiros, né? A gente não pode chamar de caminhoneiros, porque, aliás, há muitos ouvintes nossos, caminhoneiros, que estão desde ontem tentando seguir viagem, tentando trabalhar e simplesmente não conseguem e, portanto, não apoiam esse movimento. Os líderes de caminhoneiros também não dão respaldo para essas manifestações. Como disse a Carla, manifestações formadas por pequenos grupos, mas como já são mais de 300 trechos de rodovias, nesse momento eles já pegam artérias muito importantes, pontos muito cruciais. Apesar de serem grupos pequenos, inclusive tem gente ali se juntando em algumas cidades e alguns trechos que não tem nada a ver com os caminhoneiros. É gente baderneira, gente atentando contra o Estado de Direito, simples assim, gente cometendo crime. E tem uma diferença crucial em relação à manifestação de 2018, sem querer aqui me alongar, porque em 2018 a gente está falando de reivindicações como preço do frete, preço do diesel. Não! Agora não. Agora é o crime de atentar contra o Estado de Direito, simples assim. Por isso a necessidade de uma ação imediata. Da própria Polícia Rodoviária Federal, cadê a capilaridade, o aparato da Polícia Rodoviária Federal de 500 blitz no domingo? Cadê? Cadê esse nível de organização para conseguir controlar e retirar essas pessoas das estradas?